Temor-Leste, Rai Nebe Furak. E a NGO Ida, e a Baukau Nebe Honaran CDC, Centro de Desenvolvimento Comunitário. Baukau ne fatig nebe na konu ho criatura natureza nebe Furak. Iha Baukau ne, e a potencial produto agricultura nebe Botliu. Tambane a meha carrega o valor, vai a produto nebe Iha, e a desenvolve skill, formação, e a grupo de agro-agricultura nebe. CDC agora, for support a Baragliu, a grupo produser lokal e parte Timor-Leste nebe. Centro de Desenvolvimento Comunitário CDC, e a NGO local e dan IPK, e a municipe de Botliu, e a usi 2004, e o Hidon. E a desenvolvementar o serviço de IAP, a municipe de Botliu, e a UGK, e a Togo, e a UGK. O objetivo primeiro é a consecução de promover o produtor local e IPK, e a potencial de potência de potência de bom dia. Segundo, a consecução de comunidade de IPK, e a liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga. O que é a liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-l Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.